Olha, a Michelle Trunler, Michelle Trunler está fazendo aniversário, falou, vaguinho, estamos aqui assistindo, então, que papai do céu abençoe demais esse ano que está começando, e é o seguinte, obrigado, muito obrigado, gratidão no Prescreve, tenhamos uma sexta-feira abençoada, um excelente final de semana, aproveitem demais a família de vocês, que Deus proteja os policiais, os guerreiros e guerreiras que estão nas comunidades, e também os moradores. Se Deus quiser, o bem vai vencer o mal, e a gente ainda vai falar isso aqui. Fica com Deus, meu carinho, meu respeito, e cuidado, Master.